Nossa, tá começando a ficar muito frio. Bom, estamos no segundo dia de inverno e até agora não para de nevar. Olha isso aqui. Caramba, se continuar desse jeito, daqui a pouco a gente vai ficar enterrado debaixo da neve. É, se bem que, na verdade, a gente tá em cima de uma montanha, né? Então, a gente ficar enterrado seria impossível. Olha isso. A neve deixou tudo branquinho e tudo morto ao mesmo tempo. Por mais que o negócio fica lindo de se ver, a gente tem um sério problema. Então é o seguinte, eu queria ter começado uma plantação pra gente começar a cultivar algumas batatas, alguns alimentos. Porém, o time aqui foi muito ruim. Já era pra me estar com essa plantação em andamento. Já era pra me ter colhido algumas batatas, ter feito alguns pão e agora eu não tenho nada. E também não adianta eu plantar alguma coisa aqui, porque tá muito frio e aí vai matar qualquer planta que eu plantar. E não adianta fazer uma plantação agora ao ar livre por causa do frio. Em questão de horas, as plantas elas não aguentam e morrem. Então é por isso que o episódio de hoje eu vou precisar fazer uma estufa 100% deficiente pra gente começar a cultivar os nossos primeiros alimentos da terra. E não adianta fazer uma planta que eu vou precisar fazer uma planta que eu vou precisar fazer uma planta que eu vou precisar. Bom, pessoal, e a gente nem vai plantar as batatas, os trigos direto na terra, porque o solo ele tá congelado. Então, mesmo eu plantando aqui debaixo da estufa, demoraria dias, né? Pra estufa meio que começar a aquecer o solo e começar a deixar o solo um pouco melhor pra gente plantar. Então, olha só o que eu fiz, galera. Eu fiz esses potes aqui que eu consigo plantar qualquer coisa em cima dele e ele fica protegido do frio, né? Agora não tá protegido porque ele tá no ar livre, né? Mas a gente vai colocar isso aqui dentro da estufa. E olha só, eu consigo plantar em cima dele. E aí não tem perigo, né? Do solo gelado matar a plantinha, porque vai tá protegido. Ai, droga, eu esqueci que isso aqui não dropa. Pessoal, vocês viram que eu tô com duas sementes na mão e olha só quem cresceu. Uh, mais um ovinho. Deixa eu pegar aqui o ovinho. Pera, eu não consigo pegar o ovo. Não, galinhas! Olha que galinhas fujona! Pera, 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 pera. Venha pra cá você. Caramba, eu não posso descuidar que as galinhas fugiram. Ah, que susto. Achei que tinha perdido a galinha de... Achei que tinha perdido a galinha. Ela é branquinha, se camufla muito fácil com a neve. Então vamos lá, galera. A gente também vai começar aqui nosso criame de pintinhos. Não sei nem se é assim que fala. É granja, né? Vamos começar a nossa granja. É, eu teria que aumentar esse canteirinho também se a gente quiser fazer uma granja muito boa, né? Pra gente conseguir frangos e ovos todos os dias. É, pessoal, a gente tá bem servido aqui de coisas pra fazer no inverno, né? Temos que fazer a granja, temos que fazer a estufa, temos aqui um pouco de peixe que a gente conseguiu pescar quando não tava inverno. É, a gente se deu bem. E olha só, pessoal, lembra que eu fiz esse livrinho aqui nos dias passados? É o seguinte, ó, tô começando a usar ele pra me fazer tarefas do dia. Então eu já quero começar aqui, ó, fazendo um chest builder, que é um baú gigante. Depois eu preciso buscar areia pra fazer vidro, né? E por fim, fazer a estufa. Esse chest builder, ele é o seguinte, é como se fosse só craft table, porém só pra baús, né? E ele é bem simples de fazer, eu vou usar ferro, alavanca e baú. Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui certinho. Ó, ferro eu tenho, de monte, eu preciso agora aqui de alavanca. E eu acho que já tá pra fazer, vamos ver. Bom, pessoal, fiz aqui nosso chest builder, ele é bem legal, porque olha só, deixa eu colocar ele aqui em algum canto. Vou colocar em cima dessa mesa também, ó. A gente vai deixando as craft em cima da mesa. Ele tem uma interface bem simples. Olha, eu consigo fazer backpacks também. Nossa, dá pra fazer uma backpack cheia de slot. Caramba, isso aqui é muito bom. Mas por agora eu não preciso de backpack, eu precisava mesmo de um storage maior. Porque olha só, eu tenho três baús aqui e ele ocupa muito espaço. Seria muito legal a gente ter um baú só, debaixo da escada, ainda por cima. E esse baú ser gigante. É isso que a gente consegue fazer com aquela crafting table ali. Porém, eu vou usar aqui, ó, muitos baús. Deixa eu transformar aqui, ó, um pack em baú. Ó, 32 baús. Beleza, deixa eu ver o que que tá pedindo aqui também, ó. Ah, tá pedindo argila, tá pedindo ferro e iron bars. Ainda bem que eu coletei argila pra fazer os potes. E olha só, pessoal, dá pra me mexer aqui na cor do baú. Então olha só, o baú branco, eu acho que ele é um baú normal, né? Conforme eu vou mexendo, ó, vai mudando a corzinha e eu posso escolher. Vamos criar um baú aqui, deixa eu ver. Um baú vermelho, vai. Ah, pessoal, vocês estão vendo aqui que tá escrito, ó, nove colunas e três halls. A coluna, pessoal, é essa parte aqui do inventário, ó, que eu tô colocando madeira, né? Tá vendo que ele tem nove slots, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E três halls, né? São aqui, ó, três de espaço. A gente consegue aumentar isso aqui no baú. Então vamos colocar aqui quantas colunas. Cara, eu consigo fazer um baú gigante. Vou colocar aqui, ó, umas vinte colunas, vai. Nossa, vinte vai ficar bom isso aqui, hein? E vamos colocar aqui também dez. E aí aqui embaixo ele mostra o material que eu vou precisar. Então, olha só, ó, eu vou precisar aqui de doze baús. Eu tenho doze baús. Ele vai precisar de quarenta e quatro ferro. Vamos colocar aqui meus ferrinhos. Quarenta e quatro iron bars e doze clays. Tá, deixa eu só fazer mais ferro aqui. É, pra falar a verdade, isso aqui gasta um ferrinho considerável, hein? Tomara que valha a pena esse baú. Então tá, pessoal, acho que agora sim eu consigo craftar aqui o baú. Olha só, eu deixei aqui com nove mesmo, né? Porque como tem três, a gente vai meio que triplicar, né? A coluna de três aqui, ó. Então vamos dar build e boom. Fiz, ó, ó isso aqui, mano. Baúzão vermelho, véi, que bonito. E a gente pode deixar ele aqui, ó, debaixo da escada. E olha o tamanho desse baú. Boom. Caraca, velho. Olha isso aqui, gente. Vinte por nove. Ficou meio bugado aqui, né? Porque eu tô jogando com a interface bem alta. Mas agora a gente consegue guardar todos os nossos itens em apenas um lugar. Só que eu consigo guardar todos mesmo, véi. Vamos quebrar tudo isso aqui? É bastante coisa, hein? Olha, olha isso aí. Nossa, vamos jogar tudo ali dentro. Uau. Caraca. Olha a diferença. A gente conseguiu guardar todos os itens dentro de um único baú. E basicamente sobrou metade. Até pra pesquisar algum item, eu posso organizar aqui, ó. Até pra me coletar algum item, fica muito mais fácil de eu ver e coletar, né? Bom, basicamente é isso. Eu queria mostrar pra vocês que é um armazenamento melhorado. Tem outros tipos de armazenamento que a gente pode fazer aqui, porém usa mais recursos. Eu quero fazer no futuro. Ele é muito mais eficiente e cabe muito mais itens que um baú só. Tá, então melhorar aqui o armazen. Tá feito. Beleza. Agora a gente vai ter que buscar areia pra fazer vidro. E aí que entra o perigo, galera. Porque eu não sei onde tem areia, não. Na verdade, um lugar que pode ter areia, ó, seria aqui no prédio em construção, né? Porque eles usam areia pra fazer cimento e tal. Então, eu poderia ter catado areia aquele dia. Como não tava nos meus planos, né? Acabei deixando pra lá. Complicado. Isso aqui é muito longe também. Sem contar que eu tô sem carro. Então, esquece. Eu não vou naquele prédio abandonado. Ó, tem um pouco de areia aqui que eu tinha visto no nosso lago aqui que ele acabou congelando, né? Porém, se eu catar areia daqui, vai ficar muito feio e eu vou acabar estragando, né? O visual do nosso lago. Ó, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Tem bastante areia aqui também, mas eu não vou estragar isso aqui. Ai, droga. E aí que tá? Tem um lago gigante aqui, ó, que provavelmente deve ter areia também. Só que ele também fica bem longe. Eu teria que atravessar a cidade, que deve estar muito perigoso, né? Já que o helicóptero veio daqui, né? Tá cheio de zumbi pra cá. Mas também temos um laguinho, ó, atrás desse estádio. É um estádio mesmo isso aqui, hein? Não é que doideira? Aqui pode ter areia. E ele fica bem pertinho. Talvez se eu pegar a linha de trem, ó, eu vou reto pra baixo, fica bem pertinho. É, eu vou dar um pulo aqui. Vou dar um pulo aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui minhas mochilas. O tempo tá tão gelado que olha a situação dessa batata. A batata tá congelada, velho. A gente precisa plantar logo isso aqui, porque senão não vai acabar estragando as batatas que a gente tem. Ainda não vai conseguir plantar. Então vamos lá, rápido. Cara, onde que eu tô com a cabeça? Eu tô querendo fazer uma expedição dessa com dois peixizinhos no inventário. Eu tô louco com um negócio desse. Eu vou acabar morrendo no caminho. Então vamos lá, pessoal. É só seguir a linha de trem, a gente vai dar de cara lá com aquele lago. Deixa eu aproveitar, vou colocar a bala aqui no tente. Tá certo, então. Vamos indo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca. Ó, tamo bem pertinho, hein? Tamo bem pertinho. Já tô conseguindo ver o estádio daqui. Não queria dizer nada não, mas aquele estádio ali deve estar cheio de zumbi lá dentro. Beleza, pessoal. A partir de agora é só ir reto pra cá. Ah, eu vou dar de cara com aquele riozinho. Eu acho que é melhor ir pelas árvores, pra falar a verdade, porque é mais seguro. Olha, tem aqui um lago. Aqui na decoração do estádio, ó, tem blocos de ferro. Eu acho que é bloco de ferro aqui, ó. Dá pra gente coletar bastante ferro daqui. Caraca, a gente vai ter que ser rápido, porque o lago tá congelando. Olha só. Já tô conseguindo enxergar algumas areias aqui. Ai, droga, o lago tá congelando. Ah, chega. Deixa eu ver. Tô com um pack e 29 de areias. Eu acho que isso aqui tá bom, pessoal. A gente pode fazer painéis de vidro. Daí rende mais. Caraca, olha a cidade. Cheia de neve. É, pessoal, vambora. Não quero chamar a atenção do zumbi, não. Bom, pessoal, finalmente cheguei em casa. Bom dia, bom dia, família. Consegui finalmente aqui, ó, bastante areia. E eu vou dar continuidade hoje pra fazer uma estufa pra gente começar a cultivar nossos primeiros alimentos. Ah, será que eu consigo assar as areias aqui nesse forno? É, não dá. Esse forno aqui é só pra comida. Opa, peraí, eu acho que dá, hein? Ah, não dá. Ué, mas não dá pra colocar o carvão? Como que usa esse forno aqui? Ah, dá nada. Não, deixa eu fazer aqui duas fornalhas. A gente consegue assar todas as nossas areias. Mas, meu Deus do céu, não vai parar de nevar, não? Caraca, já tá de noite, já? Olha só, pessoal, terminei de assar aqui todos os vidros. Tem aqui um pack e 23. Eu acho que dá pra me fazer aqui alguns painéis, né? Deixa eu ver aqui. Vou transformar esse pack em painel. Nossa, deu bastante, ó. A gente agora pega esses vidros aqui. Agora a gente pega esses vidros inteiros, ó, e deixa eles assim mesmo, porque vai que eu preciso de bloco inteiro. Mas, por agora, eu vou descansar. Deixa eu pegar essa bigorna. Onde que eu coloco essa bigorna? Vou colocar ela aqui, ó. Por agora, eu vou descansar, pessoal, porque tá muito frio. E amanhã a gente tá com continuidade pra fazer a nossa estufa. Ai, ai. Ué, que? Olha, parou de nevar. Parou de nevar. Até que fim? Boa, pessoal. Agora sim, não tá nevando. Hoje é um ótimo dia pra gente poder fazer a nossa estufa. Ah, deixa eu ver. Onde que eu posso fazer ela, na verdade, né? Será que eu faço aqui embaixo? Ah, deixa eu dar uma analisada. É que tem pouco espaço, pra falar a verdade. Não, pior que não tem pouco espaço, não. Aqui daria um bom lugar pra fazer a estufa. É, na verdade, eu vou fazer a estufa aqui em cima mesmo, ó. Eu vou destruir essas árvores. Calma lá. Destrói ela aqui. Aí, meio que a gente constrói a estufa bem nesse quietinho certinho, ó. A gente dá uns dois blocos de espaço aqui do muro, né? Pra não fazer colado no muro. E perfeito, pessoal. Deixa eu dar até uma limpada aqui no terreno, ó. E vai ser aqui mesmo. Temos que tirar um pouco dessa neve também, ó. Vai ser uma estufa bem simples, só pra gente poder cultivar algumas batatas, cenouras e outros alimentos que a gente consegue plantar. E aí, quando de fato passar o inverno, a gente pode fazer uma plantação muito maior pra gente poder ter muitos alimentos. Nossa, tem vários ovos aqui, ó. Deixa eu coletar. Olha aí, ó. Quatro galinhazinhas. Que bonitinho. Então é isso, pessoal. Bora construir essa estufa. E aí, ó. E aí, pessoal. Terminei finalmente de fazer aqui a nossa estufa. E ela ficou bem simplinha. E galera, olha só. Lembra que eu fiz aqui esse baú vermelho que ele cabe em todos os meus itens? Eu consigo pegar ele, tá ligado? Ele vai pra onde eu quiser. Então, pra ficar mais fácil pra construir, eu coloquei ele aqui fora, né? Porque daí tava todos os itens aqui ao meu favor. E como vocês viram, eu fiz aqui o teto usando essa ferramenta de tisel. Porque assim eu economizo muito vidro. E sem contar que também não vai nevar em cima, né? Então, as nossas plantações, elas vão ficar tomando aqui, ó. Sol 24 horas por dia. Tá, deixa eu pegar aqui agora nossos potinhos. Aqui, ó. Tem 34. Eu tava testando aqui um layout, né? Pra ficar bem fácil da gente se locomover aqui dentro. E ficou mais ou menos assim, ó. Ah, e faltou três potinhos. Deixa eu fazer mais. Calma lá. Ah, preciso de fazer mais um. E agora sim a nossa estufa está pronta. Olha só. Vem aqui na porta, eu deixei com dois blocos pra gente poder transitar aqui dentro sem ficar esbarrando, né? E a gente também consegue vir aqui, ó. Então ficou muito bom. Ficou perfeito, pra falar a verdade. Calma aí. Eu acho que eu posso deixar isso aqui um pouquinho melhor, véi. Ó, porque eu posso vir aqui também e ao mesmo tempo ir aqui, ó. Calma. Acho que eu descobri um layout melhor, hein? Eu vou acabar fazendo mais potinhos. Deixa eu transformar tudo isso aqui em potinho. Eu consegui colocar muito mais área de plantação num layout um pouco melhor. Olha só. Ó, galera, eu consigo vir pra cá, cuidar de toda essa plantação. Eu também consigo vir pra cá e cuidar de toda essa plantação. Do outro lado a mesma coisa. É, ficou bem melhor desse jeito. E agora a gente pode começar a plantar nossas primeiras plantações. Deixa eu ver aqui, ó. O que eu tenho? Cana. Vou plantar um pouquinho de cana. Batata. Cadê aquela batata minha? Cenoura eu tenho aqui. E tá lá, pessoal. Deixa eu fazer aqui, ó. Um canteiro com trigo. Olha que beleza. Agora eu quero colocar também aqui um canteiro com essa semente, que ela dá linha pra gente. Vou colocar aqui, ó. Esse tanto. Agora aqui vai ser batata. Eu não tenho tanta batata assim. Eu vou reservar esse pedaço aqui só pra batata. E eu só tenho uma cenourinha. Então eu vou ter que esperar crescer a cenoura pra plantar mais. E eu consigo plantar cana? Olha, eu consigo plantar cana aqui também. Vou deixar aqui, ó. Três pedaços com cana, né? Pra nunca faltar. Vou colocar quatro aqui, na verdade, ó. E tá aí, pessoal. Nossa estufazinha começou a tomar forma. Eu tenho aqui o bloco de osso. Queria já crescer algumas coisas. Eu não tenho osso. Que droga. Eu não tenho osso, mas eu tenho aqui, ó. Seis ovos. Vamos também aqui, ó. Aumentar a nossa criação de galinha. É. Demos um azar. Demos muito azar aqui. Toda vez alguma galinha foge. Bom, pessoal. Não tem muito o que fazer. Não tem como eu fazer a plantação crescer aqui. Então agora é só com o tempo mesmo. Tá aí. Ficou perfeito. E agora, finalmente, temos aqui uma área de cultivo de alimentos dentro da nossa base. E agora, temos aqui uma área de cultivo de alimentos dentro da nossa base.